Abertura É o jogo entre Bayern de Munique e Barcelona. E vamos à execução do hino. Abertura É o jogo entre Bayern de Munique e Barcelona. Abertura 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 Bayern de Munique. Esta é a escalação do time Oriba. Abertura 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 Lam Alaba Xabi Alonso Douglas Costa Thiago Robert Lewandowski E agora Barcelona Bravo E Mascherano Daniel Alves Sergio Busquets Rakitic Dele Messi Neymar Luis Suárez Está todo mundo querendo saber quem vai ser a estrela do jogo Mauro. Neste planeta Em 152 anos de futebol Eu nunca vi ninguém melhor que ele. Que o Pelé de outro planeta. O nome do jogo é o Neil Messi. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma que esse cara vai aprontar muita confusão lá na cozinha adversária. Mas Casteri Beleza! Aplausos 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 Mas cords Veku O reason É Aplausos Víci Obrigado. Ele, Nesta. Que bola, mentira na ponta, hein? É, perdeu a boneca ali pro Bravo. Que bolaça! Masquerano e Nesta. O Bayern de Mourinho tá de brincadeira, né? Bora lá, ele perdeu o fim com medo e joga lá pra frente. Vamos lá! Vai no pé dele. Você vai chutar daí, professor? Faltou sorte nessa bola de Pucuruto. Nesse melê todo, o cara tentou nesse jeito. Foi feliz, né? Eles ficam com a bola no pé, fazendo bolinho pra cá, bolinho pra lá. Mas até agora, resolver que é bom, ó. Merusca de Piquibiriba, cara. É do Barcelona! É do Barcelona! Quem é que disse que não tinha emoção no fim do primeiro tempo? Foi você? É isso, malandro! Esse gol foi com estilo. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do mundo. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza pra finalizar desse jeito. Abriu a porteira. 1 a 0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Lentou a conta da Ligueira! Foi, 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 foi dele! Olha ele aí! Tá tudo igual de novo. O placar fica aberto. Minha nossa senhora, que bombaça que o sujeito acertou pra fazer o gol. Ainda não nasceu um goleiro pra defender esse chute. Que bomba, que gol! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. O futebol tem disso, mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate Soprou a pico, sua senhoria termina a primeira etapa Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe Mantenha esse foco, essa bola para buscar a vitória Por enquanto ninguém leva a melhor, um é um Começou a segunda etapa Ele está valendo O Bayern de Munique jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, o futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol Faltou isso para o time, só esse pequeno detalhe Mas está jogando durante O montão de mão, se pra cozinha Afastou o perigo do jeito que deu Daniel Alves fez uma assistência Mas se foi bem ali pela direita, claro Mas a rapaziada também agora tem que aparecer para ajudar Se não, como é que ele fica O homem Maregots Maregots Malabar Maregots Maravilha de bola para ele Sérgio Busquets Olha lá o que aconteceu Daniel Alves Olhou, botou essa bola Xabi Alonso Xabi Alonso Luis Suárez Já anotou o seu hoje Parece uma parede Bate do cara Já era nesse leste Colocou a bola na frente Boa, boa Muito boa a interceptação Salvou o time na hora certa Esfachou lá para frente Entramos nos 15 minutos finais de jogo Alaba Tá certo, tá certo Quando o chão dificulta a defesa Opa, parecia um chucão Mas saiu o lançamento Chegou o dovinho de bola Esperto, esperto, esperto O que que eu vou dizer lá em casa? Tem que levantar um pedaço aí Para achar os companheiros Olha a chance que o cara foi me perder O jogo é tão nervoso Que vai ver que por isso Que ele perdeu esse gol Que ele normalmente faria Olha que boa oportunidade Para você fazer o cruzamento daí Messi Tiago Abriu tudo na direita Tá virando esses cartéis, cidadão Mete lá no meio do pagode Não fica inventando moda não Chegou pro time Chegou, testou Chegou na hora certa E quando o apito final Aparece e o placar está igual O que que acontece? Penalidade máxima É, quando ninguém quer ganhar O resultado é o que? Bate Bora os dois merecerem Esse mesmo era derrota É, senhoras e senhores A decisão por penalidades máximas Os técnicos vão escolher os batedores E vamos ver o que acontece daqui pra frente Meus amigos Vamos agora para a primeira cobrança Tá na frente 1 a 0 Que categoria, hein? Pateu o pênalti como se estivesse jogando em casa Está empatada a decisão 1 a 1 Agora é a vez do segundo batedor Olha lá A direita do goleiro É, se vai pra bola É isso aí O goleiro pulou pro lado errado E ele mandou pro lado certo Alamar é o próximo a cobrar Por um lado O goleiro pro outro Ele vai chegar pra bola E fazer a terceira cobrança Vamos ver Segura o goleiro Que aula de defesa Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti Não foi ele que perdeu Foi o goleiro que fez uma baita defesa Pegou Que defesona Ih, Niesta Vem aí pra bater o quarto pênalti Ele foi pra lá Ela entrou aqui Olha a responsabilidade nessa cobrança Atenção Ele não foi nela Mas a bola foi lá Balançou o capim no fundo do gol Barcelona Vai pra bola Se perder Já era Barcelona Vai ter que guardar Se quiser continuar na parada Se quiser continuar na parada A galera Gostou do gol Podiam ter três goleiros Que não iam catar essa bola não Quem perder dança Aí vai reclamar Sabe pra quem? Pro Papa Ela entrou do lado esquerdo do goleiro Barcelona Tem que marcar, meus amigos A cobrança decide a partida O futebol tem dessas coisas No tempo meu irmão não deu certo Então vamos no espelhante mesmo Haja coração Haja pés em forma Haja goleiro pra fazer a diferença Parabéns aos vencedores